Monique Alfradique chamou a atenção de seus admiradores ao compartilhar seu treino funcional nas mídias sociais. A atriz de Elas por Elas postou um vídeo exercitando-se na praia, surpreendendo os seguidores com sua forma física impressionante. Em um dia de treino funcional à beira-mar, a atriz fez uma parceria promocional com uma marca de produtos naturais e suplementos alimentares, destacando uma, proteína deliciosa, natural e pura feita com os melhores ingredientes para a saúde. Ao realizar os exercícios, Monique optou por um biquíni branco, realçando ainda mais sua excelente forma e curvas bronzeadas. Sob o sol, ela usou um boné verde como proteção contra os raios solares. Os comentários no post foram repletos de elogios com fãs expressando admiração pela atriz, chamando-a de espetacular, deusa maravilhosa, e agradecendo por compartilhar tanta beleza. Obrigada por assistir Não esqueça de deixar seu like, seu comentário, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações.